Gente, eu estou me segurando aqui gravando esse vídeo para vocês, porque foi uma situação que me deixou extremamente assim emocionado, muito emocionado, muito emocionado e hoje eu trago a dica de um perfume do Boticário que depois de 23 anos está entre nós. Eu estava testando esse perfume para poder contar a minha experiência para vocês e aí eu fui ao shopping para resolver alguns problemas e encontrei com uma inscrita do canal, a Ritinha, um amor de pessoa, uma senhora assim muito fofa, me tratou muito bem, a gente bateu foto, ela foi uma pessoa muito bacana, a gente conversou sobre perfumaria, Só que aconteceu algo muito inusitado quando eu abracei a Ritinha. Ela disse para mim, Tai, que perfume você está usando? Eu fiquei até emocionada. Gente, eu fiquei emocionado junto com ela, eu sei que eu vou chorar. Não, porque foi uma situação assim, sabe? Não sei nem contar para vocês, não sei nem descrever, mas eu fiquei tão emocionado. Porque eu digo que a perfumaria tem esse poder, né? De resgatar as coisas. De lá no fundo, assim, você sente um cheiro que te remete a alguém, a uma situação especial. Então, antes de tudo, eu vou pedir, tá? De que eu comece até a chorar, que eu vou até me segurar aqui, mas eu vou pedir para vocês não esquecerem de deixar o joinha de vocês e de compartilharem muito esse vídeo, já que aqui uma mistura de emoção, de volta ao tempo, enfim. Então, a dica que eu acho que eu vou dar como dica hoje é de um perfume que foi lançado há 23 anos no Boticário e que agora está de volta. Já que quando eu abracei a Ritinha, ela disse, Tai, eu não acredito, que perfume você está usando? Me veio uma memória assim, que eu fiquei, aí eu disse, por que, Ritinha? Ela disse, porque você está usando o perfume que a minha filha usava. Aí eu disse, usava? Ela disse, é porque ela já não está entre nós, mas esse cheiro é o cheiro dela, é o cheiro que ela usava, era a assinatura dela. E esse perfume do Boticário, gente, foi lançado no ano de 2000. Então, até a divulgação desse vídeo, ele tem 23 aninhos, gente, 23 aninhos. E aí eu disse, olha, eu estou testando um perfume de uma marca que eu estou trazendo nova no canal. Ela disse, Taiguara, então é inspirado nele, com certeza absoluta. É inspirado no perfume que a minha filha usava, que é, gente, o perfume, deixa eu pegar aqui, que eu até estou emocionado. A gente acaba esquecendo, porque eu estava testando um e ela me falou de outro, né? Ela disse que é muito parecido com o perfume Sensuelle Essence, do Boticário. E o perfume que eu estava testando é o maravilhoso Esplendore da Fascinatus. Essa colônia de 100ml, que tem esse frasco super fofo e bem bonito. Olhem, gente, super simples. É um perfume que eu amei, amei, amei. Desde quando chegou, o Borrefei eu já amei. Poxa, Taiguara, mas Fascinatus com quem eu consigo? Com a Ana Lemos, gente, que é a minha atual parceira de Fascinatus, Brand Collection, de Água de Cheiro. Enfim, é maravilhoso. Então eu vou deixar o zap dela aqui embaixo. Caso você aí do outro lado já tenha usado, já conheceu, porque eu não conheci. Foi a Ritinha que me falou que era o perfume da filha dela, que era o perfume que ela usava, que voltou no tempo, que ela lembrou de bons momentos. Então foi algo que me deixou extremamente emocionado. Então quando ela me falou que o Esplendoria é muito parecido com esse perfume, com o Essencial, não. Ai, gente, eu vou ficar esquecendo o nome dele, tá? Me desculpem. Mas quando ele é parecido com o... Cadê, Taiguara? Com o Sensuelle Essence, né? Ela me disse que o frasquinho era roxo, quadrado. Eu não conhecia esse perfume. Não cheguei a conhecer, mas a Ritinha me falou que é idêntico esse perfume aqui, que no caso é o Esplendore da Fascinatus com esse Sensuelle Essence. Ai, gente, esse perfume é apaixonante. Eu acho ele até meio assabonetado, com nota de ameixa, flores brancas. Eu achei ele maravilhoso, esse perfume. E eu fiquei até bem surpreso dele ser mais um perfume da Fascinatus, que é inspirado no perfume antigo do Oboticário. E mais especificamente no perfume Sensuelle Essence, né? Que é um perfume do ano de 2000. Então, ó, se você deseja muito ter esse bonitinho na sua coleção, entre em contato com a Ana Lemos, tá? O contato dela, o zap, tá no box desse vídeo. E aí, gente, eu fiquei muito, muito, muito emocionado. A Ritinha a gente conversou várias e várias horas. E assim, é tão bom, quando eu tenho o privilégio de encontrar inscritas que são muito fofas, são muito bacanas, que a gente conversa, sem aquele histerismo todo, sabe? Até porque eu sou uma pessoa normal como você aí do outro lado. Eu não me coloco no pedestal, me sentindo a última bolacha do pacote. Não, eu sou uma pessoa extremamente dada, simples. E eu amo encontrar com as minhas inscritas, bater foto, conversar. E a Ritinha foi mais, assim, uma pessoa linda que passou, que me conheceu e eu estou encantado. Principalmente em descobrir que o Esplendore da Fascinatus lembra um perfume tão especial que foi usado pela filha dela, que é o Essencial, ou Sensuelle Essence, de Dona Bote. Então, se você quiser, né, conseguir perfumes, a Ritinha até pegou o contato da Ana, que ela vai entrar em contato, que ela quer comprar muitos perfumes Esplendore para ter o cheiro da sua filha de volta ao seu olfato. Tá bom, gente? Então, desculpem se eu não falei muito, ou se eu falei muito, enfim. É porque são coisas que acontecem na vida da gente que a gente se surpreende e fica assim. Tá bom? Então é isso. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.